Teremos uma semana inteira pela informação e a conscientização sobre o autismo. Hoje à tarde, inclusive, vai ser realizada uma passeata da família autista aqui em Teixeira de Freitas e todos estão convidados a participar. A repórter Yara Lopes traz pra gente mais detalhes. Dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial do Autismo e Teixeira de Freitas preparou uma programação pra conscientização sobre o tema. A gente tá aqui hoje com a Aressa Fábio, que é coordenadora desse evento e vai contar um pouquinho pra gente sobre essas atividades. Aressa, antes de tudo, comenta um pouquinho pra gente sobre como é que tá o cenário do autismo aqui na nossa cidade. O número de autistas em Teixeira de Freitas tem crescido a cada dia porque uma vez que o movimento surgiu e tem tido a visibilidade, nós temos conseguido ter contato com essas famílias, com esses pais. Teixeira hoje está na vanguarda em relação à Lei 32 barra 15, que é a lei que institui a Semana de Consciência Autista no município. Na Bahia é o único município que tem uma lei instituída, de forma inclusive efetiva. Aressa, nessa semana em especial, pra você qual a importância de ter esse tipo de espaço, de ter esses movimentos organizados pra fazer essa conscientização? A grande importância é justamente isso, levar informação pra que o cidadão comum, que não tenha inclusive, às vezes, uma pessoa com autismo na família, possa conhecer sobre o tema, possa talvez identificar no vizinho, no amigo e às vezes mesmo no familiar. E aquelas famílias que se sintam desamparadas por não ter, às vezes, a referência de um grupo ou por ter a referência de um trabalho feito em Teixeira, possa tomar conhecimento de que nós temos um grupo organizado e que estamos aqui de braços abertos pra poder orientar, pra poder receber esses pais e pra que esses pais se juntem a nós, né, nessa força de consciência. E, Aressa, quais são as atividades que vocês programaram pra essa semana? Nós estamos muito felizes com o feedback que aconteceu, tanto da sociedade quanto do poder público. Nós conseguimos nos organizar enquanto grupo e vamos ter algumas atividades que começará hoje, às 16 horas, em frente à Praça da Prefeitura, saindo com uma passeata e panfletagem até a Praça da Bíblia, que será o nosso ponto de apoio. Conseguimos também uma sessão especial na Câmara Municipal, com o apoio do vereador Edinaldo, que é o nosso parceiro, onde será discutido o tema com algumas autoridades que estarão lá e também com um grupo e com pais de autistas. Também ocorrerá alguns cursos de capacitação e algumas palestras junto à rede pública municipal da cidade de Teixeira de Freitas, bem como a primeira sessão de cinema adaptada à pessoa com autismo de Teixeira de Freitas e da Bahia, né, a primeira sessão que nós conseguimos organizar com o cinema com uma luz adaptada, com a altura do som adaptado às crianças, por conta realmente da sensibilidade sensorial que eles têm, que ocorrerá no dia 9. Muito obrigada, Alissa, pelas informações, pelos convites. E fica aí o convite aberto para todos vocês que estão em casa. Obrigada.